Ainda esta semana o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública de Santa Catarina anunciou uma greve sanitária com a paralisação das aulas presenciais Infelizmente, pelo descaso, desrespeito do governo com a educação nós deflagramos greve no dia 8 de março Então, ontem foi um dia de discussão nas escolas porque os professores voltam para as escolas quando é deflagrado greve, voltam para as escolas para estar conversando com os pais, os alunos dizendo o motivo da greve e o motivo da greve é pela vida Por que pela vida? Porque nós já sabemos a situação que se encontra em nossos hospitais a contaminação, o número de mortes, o número de pessoas entubadas Infelizmente, na educação, na escola, está tudo errado Tudo errado porque faltam professores faltam muitos professores a contratação dos professores com muitos problemas E esses problemas, eles acabam afetando os alunos Os alunos, por falta de professores, eles estão ficando ociosos na escola Em resposta, o governo alegou que a paralisação é ilegal A decisão tomada pelos professores é para que haja o retorno do ensino virtual até que todos estejam vacinados Segundo a nota divulgada pela Secretaria de Estado da Educação ainda nesta terça-feira a reivindicação dos educadores só seria considerada legítima quando temporária e o sindicato não teria estabelecido uma data De acordo com o governo a decisão dos docentes desconsidera toda a análise técnica que baseou o retorno das atividades presenciais Por isso, irá manter as aulas nos três modelos de ensino e caso necessário, a Secretaria irá se mobilizar para acionar a justiça e adotar as medidas cabíveis Mesmo após o pronunciamento do governo estadual a coordenadora regional do CINTE, Sônia Maria Medeiros destacou que a mobilização dos professores irá continuar O governo sempre vem com ameaça dizendo que a greve é ilegal O governo não tem essa autoridade para dizer que a greve é ilegal Isso aí é determinação quem tem que dizer é a justiça Mas diante da situação como é que uma Secretaria da Educação vai dizer que é ilegal se a gente está tentando preservar a vida preservar a vida do professor, dos seus familiares, dos alunos e das suas famílias Queremos aproveitar também para convidar todos os professores da regional São 15 municípios, 60 escolas para que compareçam pelo menos um representante por escola para estarmos discutindo aí como que vamos encaminhar e esclarecer bem os pais dessa dura realidade na escola Vai ser hoje às 18 horas A gente vai estar aí colocando os links nos grupos e mandando para os professores